Dicas e Dias O Moral de Paratinga Bahia Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações E ei Joe Cê quer colar com nós que é Joe Hoje nós brotando fluxo Joe Cê quer tomar gatiace Colar com nós que já é Gangue da pisada O som do seu paredão E ei Joe Tá curtindo esse swing Isso é gangue da pisada meu parceiro E ei Joe Cê quer colar com nós que é Joe Hoje nós brotando fluxo Joe Cê quer tomar gatiace Colar com nós que já é Ei Joe Cê quer colar com nós que é Joe Hoje nós brotando fluxo Joe Cê quer tomar gatiace Colar com nós que já é Suspensa malandro Que hoje nós tá bravo que o novo bagulho é louco Fala do que tá cansado as novinha tá colando Caiu na fita qual é? Pois tem movimento do jeito que elas querem Nós tá no padrão na pura ostentação Colando com a sociedade na quebrada meu irmão Que não tem treta na soja dos caos As mina cola com nós porque nós é o terror Nós tá no padrão na pura ostentação Colando com a sociedade na quebrada meu irmão Aqui não tem treta Nós só joga o caos As mina cola com nós porque nós é o terror Eu já liguei pros meus farsas Pra colar na quebrada O freio tá começando Minhas top tá assenhada E ei farsa chegou mensagem pra tu aí ó Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? E ei tchoo Cê quer colar com nós? Que é tchoo? Hoje nós brotando fluxo tchoo Cê quer tomar cacha, sé? Cola com nós que já é Cê quer colar com nós que é tchoo? Hoje nós brotando fluxo tchoo Cê quer tomar cacha, sé? Cola com nós que já é Alinhe os médios e prepare os graves, que a gangue chegou Ei Joe, cê quer colar com nóis, que é Joe? Hoje nós brotando fluxo, Joe, bora Cê quer tomar, que é de acé? Colar com nóis, que já é Ei Joe, cê quer colar com nóis, que é Joe? Hoje nós brotando fluxo, Joe Cê quer tomar, que é de acé? Colar com nóis, que já é Sustenta malandro E hoje nós tá bravo, que o louco bagulho é louco Fala do que eu tô com as radas novinha Tá colando, caiu na fita, qual é? Hoje tem movimento, do jeito que elas querem Não está no padrão, na pura ostentação Colando com a sociedade na quebrada, meu irmão Aqui não tem treta, nós só jogamos caô As mina cola com nóis, porque nós é o terror Nós tá no padrão, na pura ostentação Colando com a sociedade na quebrada, meu irmão Aqui não tem treta, nós só jogamos caô As mina cola com nóis, porque nós é o terror Eu já liguei pros meus parças, pra colar na quebrada O preto tá começando, minha história tá assenhada E aí, parça, chegou uma mensagem pra tu aí, ó Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Xiii Ei, Joe Cê quer colar com nóis, que é Joe? Hoje nós brotando fluxo, Joe Cê quer tomar, que é de acé? Colar com nóis, que já é Ei, Joe Cê quer colar com nóis, né Joe? Hoje nós brotando fluxo, Joe Cê quer tomar, que é de acé? Colar com nóis, que já é O novo som do seu paredão Que swing é esse? Tá gostoso, tá? Pega eu e pá Minha lisa beija, morde com a esporte, pá devagar E tá gostoso, tá? Pega eu e pá Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? De repente deu saudade de você Saudade essa que eu não consegui conter De beijar sua boca deliciosa A culpa é sua, quem mandou ser tão gostosa? Ultimamente eu não penso em outra coisa Se durmo o sonho beijando a sua boca E acordado eu não paro de pensar Arca no seu calendário um dia Pra mim pegar e fazer de novo aquele amor Tá gostoso, tá? Pega eu e pá Minha lisa beija, morde com a esporte, pá devagar E tá gostoso, tá? Pega eu e pá Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? Tá gostoso, tá? Pega eu e pá Minha lisa beija, morde com a esporte, pá devagar E tá gostoso, tá? Pega eu e pá Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? É pra tocar no paredão Gangue da pisada De repente deu saudade de você Saudade essa que eu não consegui conter De beijar sua boca deliciosa A culpa é sua quem mandou ser tão gostosa Ultimamente eu não penso em outra coisa Se durmo um sonho beijando a sua boca E acordado eu não paro de pensar Marca no seu calendário um dia Pra me pegar e passei de novo aquele amor Tá gostoso tá? Pega eu e pá Minha lisa beija, morde, faz forte, faz devagar E tá gostoso tá? Pega eu e pá Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? Tá gostoso tá? Pega eu e pá Minha lisa beija, morde, faz forte, faz devagar E tá gostoso tá? Pega eu e pá Pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? E fala tudo que eu tô cansado Gangue da pisada E maliciosamente Ela me provoca toda saliente Ébola e mexe com meu subconsciente Essa mina sabe que ela tá E maliciosamente Ela me provoca toda saliente Ébola e mexe com meu subconsciente Essa mina sabe que ela tá Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca Com carinho e pressão Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca Com carinho e pressão E com o carinho, com o carinho desce bem devagarinho Com pressão, com pressão ela tá um sentadão Com pressão, com pressão, pré-ré-pressão Eu senta, eu senta, eu senta Maliciosamente, ela me provoca toda saliente É bola e machi com meu subconsciente Essa mina sabe que ela tá E maliciosamente, ela me provoca toda saliente É bola e machi com meu subconsciente Essa mina sabe que ela tá Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa, ela ataca Com carinho e pressão Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa, ela ataca Com carinho e pressão E com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Desce, 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 desce E com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Com pressão, com pressão Ela tá um sentadão Com pressão, com pressão Pre, pre, pressão Eu senta, eu senta, eu sentadão Isso é gangue da Pisa E é pra tocar no coração Me entreguei, dessa vez eu vacilei Me pegou, meu coração se entregou Não tô me reconhecendo Não tô me reconhecendo Eu tô sentindo até saudade Mas ela é foda Rebola sem parar Me hipnotiza Com o seu jeito de olhar São três horas da manhã E eu na rua de rolê Com o som ligado no doze Eu pulando na guileu O som da gangue tá tocando Entre becos e vielas Cada traga o que eu tô Eu sou lembro do beijo dela Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei E logo eu pedi o coração de pedra Pegava todas as novinhas da favela Mas quando vi ela sentando Descendo, quicando Me apaixonei Quem diria O correria da quebrada Se apaixonou Gangue da pisar Me entreguei Dessa vez eu vacilei Me pegou Meu coração se entregou Não tô me reconhecendo Eu tô sentindo até saudade Mas ela é foda Rebola sem parar Me hipnotiza Com o seu jeito de olhar São três horas da manhã E eu na rua de rolê Com o som ligado no doze Fumando na guileu O som da gangue tá tocando Entre becos e vielas Cada traga o que eu tô Sou lembro do beijo dela Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei E logo eu que tinha o coração de pedra Pegava todas as novinhas da favela Mas quando vi ela sentando Descendo, brincando Me apaixonei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei E logo eu que tinha o coração de pedra Pegava todas as novinhas da favela Mas quando vi ela sentando Descendo, brincando Me apaixonei Eu 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 me apaixonei Gangue da Pisada Ela é envolvente, dançando o teu corpo quente As invejosas saem da frente e ela desce até o chão Ela tá bebendo, jogando o palco pro alto E a bunda dela vai embaixo, ela tá parando o bailão Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar Ela é envolvente, dançando o teu corpo quente As invejosas saem da frente e ela desce até o chão Ela tá bebendo, jogando o palco pro alto E a bunda dela vai embaixo, ela tá parando o bailão Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar A novinha no baile tá louca Tá dançando com a bala na boca Tá doida pra tirar minha roupa Ela tá louca, com balinha na boca Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar Parararararara, pararararara Com uma balinha na boca, ela começa a rebolar Com a balinha na boca ela começa a rebolar Gangue da Pisada Vivi com a gangue E o que aconteceu? Estou contigo, me diz qual foi a questão Você foi o meu castigo, quando levou meu coração Desculpa não ter entendido, disse que não aceitava perdão E agora me diz como eu fico, sozinho nessa situação Nessas idas e voltas que eu vou, mas sempre vou voltar pra te ver Só eu que conheço do seu gosto, e ainda desisto em não te perder Dessa vez vi que tudo mudou, prometo não vacilar moção Juro que tô sentindo essa dor, devolve o meu coração Volta moça, volta pra sentar com força Volta moça, saudade da porra Volta moça, volta Devolve o meu coração Volta moça, volta pra sentar com força Volta sauda de dar porra Volta moça, volta Devolve o meu coração Volta moça, volta pra sentar com força Volta moça, saudade da porra Volta moça, volta Devolve o meu coração O que que aconteceu contigo? Me diz qual foi a questão Você foi o meu castigo E quando levou meu coração Desculpa não ter entendido Disse que não aceitava perdão E agora me diz como eu fico Sozinho nessa situação E nessas idas e voltas que eu vou Mas sempre vou voltar pra te ver Só eu que conheço do seu gosto E ainda desisto em não te perder Dessa vez vi que tudo mudou Prometo não vacilar moção Juro que tô sentindo essa dor Devolve o meu coração Volta moça, volta pra sentar com força Volta moça, volta moça Saudade da porra Volta moça, volta Devolve o meu coração Volta moça, volta pra sentar com força Volta, saudade da porra Volta moça, volta Devolve o meu coração Volta moça, volta pra sentar com força Volta moça, saudade da porra Volta moça, volta Devolve o meu coração Gangue da pisata Gangue da pisata Vem com a gangue Eu tô do tipo que não liga mais pra nada Hoje eu preciso de tão pouco pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito, cigarro pra acender E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro E vai, rebola então vai, rebola então vai E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro E vai, rebola então vai, rebola então vai Eu dirijo na dez por hora, quatro da madruga na avenida principal Viela do meu lado, passam da mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro E vai, rebola então vai, rebola então vai E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro E vai, rebola então vai, rebola então vai Eu dirijo na dez por hora, quatro da madruga na avenida principal Viela do meu lado, passam da mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final E que a minha ex explota E que a minha ex explota Chama na Fisa E perdão que chore Eu sou do tipo que não liga mais pra nada Hoje eu preciso de tão pouco pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito, cigarro pra acender E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro E vai, rebola então vai, rebola então vai E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro E vai, rebola então vai, rebola então vai Eu dirijo na dez por hora, quatro da madruga na avenida principal Viela do meu lado, passam da mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro E vai, rebola então vai, rebola então vai E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro E vai, rebola então vai, rebola então vai E que a minha ex explota, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas pra entrar no carro Vai, rebola então vai, rebola então vai E que a minha ex exploda E que a minha ex exploda É mais uma merda Vem no piquet Gangue da pisada Começou não para Quer tomar sarrada É mais uma né Aí alemão Fala tu que eu tô cansado Deixou o box embaçado Saiu de toalha molhada do quarto E eu só querendo o que ela tem embaixo Danadinha bem cuidada Gostosinha perfumada Tô com água na boca Olhando essa safada E olha como ela vem Que fogosa E plorando pedindo Pra sentar que ela gosta Já vi que tá tarada Tá mal intencionada Vai então joga, 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 joga na minha cara Bebequinha malvada Desce dela trava, diz que começou não para Quer tomar sarrada, quer, 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 quer tomar Oi, quer, quer, quer tomar Bebequinha malvada Desce dela trava, diz que começou não para Quer tomar, 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 tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Aí olha como ela vem, vem, vem Olha como ela vem, tá mal intencionada Querendo jogar na minha cara Joga, 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 joga Joga na minha cara mal intencionada Vai, então joga na minha cara Joga, 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 joga Joga na minha cara mal intencionada Vai, então joga na minha cara É mais uma, né? Aí, alemão Fala tu que eu tô cansado Como isso não para Quer tomar sarrada Deixou o box sem passado Saiu de toalha molhada do quarto E eu só querendo que ela tenha embaixo Danadinha bem cuidada Gostosinha perfumada Tô com água na boca Olhando essa sapada E olha como ela vem, fogosa Explorando o pedido Pra sentar que ela gosta Já vi que tá tarada Tá mal intencionada Vai, então joga, 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 joga na minha cara Pepequinha Malvada Descendo ela trava Diz que começou não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Porque quer, quer tomar Pepequinha Malvada Descendo ela trava Diz que começou não para Quer tomar, 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 tomar Toma sarrada Quer, quer, quer tomar Porque quer, quer tomar E olha como ela vem, vem, vem Olha como ela vem Tá mal intencionada Querendo jogar na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Mal intencionada Vai, então joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Mal intencionada Vai, então joga na minha cara Começou não para Quer tomar sarrada Começou não para Quer tomar sarrada Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem ressentimento, sem mágoa Eu já não sinto mais sua paixão E nem o seu amor Aos poucos tudo mudou Nada é mais como antes O seu calor se esfriou E mesmo do seu lado Ainda me sinto tão sozinho Cadê o seu desejo? Cadê o seu sorriso? Mordendo os lábios Nas noites de amor No dia de domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem ressentimento, sem mágoa Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse o super homem Não teria como amar por nós dois Eu já não sinto mais sua paixão Nem o seu amor Aos poucos Tudo mudou Nada é mais como antes Seu calor se esfriou E mesmo do seu lado Ainda me sinto tão sozinho Cadê o seu desejo? Cadê o seu sorriso? Mordendo os lábios Nas noites de amor No dia de domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem ressentimento, sem mágoa Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse o super homem Não teria como amar por nós dois Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem ressentimento, sem mágoa Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse o super homem Não teria como amar por nós dois É pra tocar no paredão Ha ha! Gangue da pisada Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem a Menina tá ligada que eu sou seu fã Joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar Seja a pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos embrasar Joga essa raba, me faz delirar Chega pra cá, pode colar Seja a pegada que faz balançar O dia até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente Vem com a gangue Chama na pisada Para, pá, 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 deixa ela empinar Para, pá, 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 faz bunda levita Para, pá, 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 que ela quer provoca Vai, 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 vai jogando essa raba Para, para, pá, 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 deixa ela empinar Para, pá, 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 faz bunda levita Para, pá, 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 que ela quer provoca Vai, 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 vai mexendo essa raba E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela atrapa E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente E vem na saliência, joga na sequência Mostra o teu talento, vem jogando na envolvência Vem na saliência, joga na sequência Mostra o teu talento, vem jogando na envolvência Chega pra cá, pode colar, seja a pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos embrasar, joga essa raba, me faz delirar Chega pra cá, pode colar, seja a pegada que faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela atrapa E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente Vem curtir o swing da gangue, vem novinha É a banda que chega em Brasília, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narraba, toma tapão Se prepara, narraba, toma tapão Se prepara, para, para, narraba, toma tapão Sem negligência, vai que vai que o pai tá boladão Vem com a gangue da pisada que te bota com pressão Não bota, bota com pressão Bota, compra, ação Se prepara, para, para, narraba, toma tapão Toma, 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 toma Vai tão, vai tão valorar sua forra, bota a jaque pra tremer Quero ver tu balançando quando o rubra bater Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não se acanhe com talento, cê que vai querer descer Com esse beat ritmado, que te faz se envolver Sem neguizade, cê vai do que o pai tá bom ladrão Vem com a gangue da pisada, que te bota com pressão É a gangue que chega em Brás, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu que eu te botar, e eu boto com pressão Então olha, se prepara, narra, vá tomar tapão Se prepara, se prepara, narra, vá tomar tapão Sem neguizade, cê vai do que o pai tá bom ladrão Vem com a gangue da pisada, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota, bota com pressão Bota, bota, bota com pressão Se prepara, para, para, narra, vá tomar tapão Toma, 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 toma Vai, então vai, então vai, olha a safada Bota a jaga pra tremer, quero ver tu balançando Quando o grande vai frio Toma, 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 toma Não se há ganho talento, sei que vai querer descer Com esse beat ritmado, que te faz se envolver Sem negligência praia que o pai tá bom lá tá E tem com a gangue da pisada que te bota com pressão Gangue da pisada Rica só de ficar em casa, com saudade de sofrer Essa novinha vai pro baile Ou vai se arrepender, já viu que a gangue tá um beat Então vê se não copia no passinho do brega Fã que ela vem sentando e quica Ai, vai sentando devagar Desce, joga o cabelo sem parar Ai, vai sentando devagar Antes ele não te quiser, agora ele quer voltar Ai, vai sentando devagar Desce, joga o cabelo sem parar Ai, vai sentando devagar Antes ele não te quiser, agora ele quer voltar 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 Então quica, quica, quica sem parar Joga o cabelo sem te ouvir Se prepara pra dançar, vai então quica Quica, quica sem parar Joga o cabelo sem te ouvir Se prepara pra dançar, vai então quica Quica, quica sem parar Joga o cabelo sem te ouvir Se prepara pra sentar, vai então quica Quica, quica sem parar Joga o cabelo sem te ouvir Se prepara E cansou de ficar em casa Cansada de sofrer Essa novinha vai pro baile Não basta arrepender, já viu que a gangue tá um beat Então vê se não copia no passinho do brega Fã que ela vem sentando e quica Ai, vai sentando devagar Desce, joga o cabelo sem parar Ai, vai sentando devagar Antes ele não te quis, agora ele quer voltar Ai, vai sentando devagar Desce, joga o cabelo sem parar Ai, vai sentando devagar Antes ele não te quis, agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Então quica, quica Quica sem parar Joga o cabelo sem te ouvir Se prepara pra dançar, vai então quica Quica, quica sem parar Joga o cabelo sem te ouvir Se prepara pra dançar, vai então quica Quica, quica sem parar Joga o cabelo sem te ouvir Se prepara pra sentar, vai então quica Quica, quica sem parar Joga o cabelo sem te ouvir Se prepara pra dançar, vai então quica Joga o cabelo sem te ouvir Ai, Lopinha, me chama da pisada E fica com a dança Gangue da pisada Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Novinha eu notei que você tá cansada Convoca a amiguinha pra reveza na setada Me chama no bumbum que eu chamo na porta E a poeira vai subindo do jeito que o povo gosta Mas 10, 10 que eu encaixo Só me vou de seguindo Se quebrar de lado também curto encaixar de ladinho Mas 10, 10 que eu encaixo Só me vou de seguindo Se quebrar de lado também curto encaixar de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho Ha 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 Slinguei isso, meu irmão Isso é a gangue, meu parceiro Fala tudo que eu tô pensando Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Novinha eu notei que você tá cansada Convoca a amiguinha pra reveza na setada Me chama no cumbum e eu chamo na bota E a poeira vai subindo do jeito que o povo gosta Foi dez, dez que eu encaixo Sobe e volto seguindo Se quebrar de lado também curto encaixa de ladinho Foi dez, dez que eu encaixo Sobe e volto seguindo Se quebrar de lado também curto encaixa de ladinho Foi dez, dez que eu encaixo Sobe e volto seguindo Se quebrar de lado também curto encaixa de ladinho Foi dez, dez que eu encaixo Sobe e volto seguindo Se quebrar de lado também curto encaixa de ladinho De ladinho, de ladinho Foi de lá, de ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho E aí Edu, curtiu aí? Ela desce na qualidade É, a novinha brava